E aí, rapidinho! E aí, beleza? Qual é o teu nome? Érica! Então, você é o Body Piercer, né? Sim! Trabalha no Degex? Isso! Bacana! Fala um pouco dos piercers, o que você costuma fazer lá? Onde você vai fazer os básicos, né? Que é tragos, orelha, sépto, nariz... Mas também tem o microdermal, que é isso é diferente, que é isso assim... E pode ser posto também pra enfeitar a tatuagem, fazendo um brilhozinho, um detalhezinho, colocando no olho... Também tem saído bastante! Bacana, bacana! Bacana, né? Contatos, endereços, tudo bem? Então, é o Tegex Satu, tem a página, que é o Tegex Satu, também tem o Jaqueline Ribeiro, tatuador, e por ele, pode entrar em contato com qualquer um! Bacana! Valeu, obrigadão! Muito obrigada!